Olá, te dou as boas-vindas ao Só Ideias Legais e hoje te apresento modelos lindos de sofás Capitonê. O sofá Capitonê, também conhecido como sofá Chesterfield, é um móvel atemporal que alia sofisticação e conforto em uma única peça, podendo ser encontrado nos mais diferentes tamanhos, formatos, cores e tecidos. O sofá Capitonê traz funcionalidade e completa a decoração de ambientes clássicos, modernos, vintage e até mesmo aqueles que seguem uma decoração industrial. Por isso, se você deseja criar um ambiente único, repleto de personalidade e estilo, aposte no sofá Capitonê. Esse sofá surgiu na Inglaterra por volta de 1840. Naquela época, o móvel que emprega a técnica de botonê de estofamento, que consiste em pontos marcados por botões, surgiu como forma de agregar valor aos trabalhos manuais. De lá pra cá, mesmo ultrapassando várias gerações, o sofá Capitonê conquista novamente seu espaço na decoração de casas, escritórios e espaços comerciais. E a peça que antes costumava ser feita apenas em couro com braços curvos e arredondados, ganha versões mais modernas e com cores mais vibrantes. Originalmente, o sofá Capitonê é de couro, mas nos dias de hoje você pode encontrar modelos de sofá em veludo, suede, linho e dentre outros tecidos. O importante é que a escolha do tecido para o seu sofá se conecte com a decoração do ambiente. E aí, agora você me diz o que achou das ideias de hoje? Se foi importante e inspirador pra você, deixe o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo. Se for novo no canal, se inscreva para receber as novidades todos os dias. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!